Olá meus amores, tudo bom com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal E hoje a gente vai fazer uma faxina Fala pra mim, quem aí não tava com vídeo Com saudade Com vídeo Quem aí não tava com saudade dos vídeos de faxina aqui no canal Então se você tava, aproveita Comenta, curte Se inscreve se você ainda não for inscrito, tá bom? E eu espero demais que vocês gostem desse vídeo Porque eu vou fazer com muito carinho Faz muito tempo que eu não faço faxina aqui Pra vocês E hoje foi o dia que eu resolvi gravar Então eu vou tentar gravar dois vídeos hoje Que é um mostrando o meu dia E esse de faxina E eu espero demais que vocês gostem, tá bom? Bora lá pro vídeo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau